Gente, esse é o nosso carrinho Então, gente, esse é o nosso carrinho Porque a gente vai, tá comprando A gente tá fazendo uma compra E é isso, olha Aqui tem creme de leite que a gente vai fazer um mousse Aí de maracujá E a gente pegou isso Pegou a gente, isso aqui lá na promoção, olha Por 6 reais Compramos dois leites Porque a gente ganha muito leite É... Compramos também farinha lástia Duas farinhas lástias que a gente ama Eu e minha mãe, por isso que a gente comprou dois leites Compramos dois leites condensados Esses negócios aqui, né E é isso Agora a gente tá ali E é isso Olha, gente, a gente tá andando E minha mãe Olha que bonitinha, gente Ali, gente, minha mãe A gente tá agora ali passeando Porque a gente tá com... Gente, eu queria mousse de limão, né Só que a vida Meu pai gosta de maracujá Então a gente tem que fazer maracujá também, né Porque eu também gosto Vai semana, né Comprinhas da semana Porque a gente é um monte de draguinha Meu Deus Você aqui é bom? O quê? Você é R$50 É bom Não, pai, tudo Agora Minha irmã tá gravando ali Olha que bonitinho Mas a gente tá aqui Tem que postar logo Amanhã Gente, queria começar Esse negócio aqui Gente Olha aqui Né Comprinhas da carreta assim Olha aqui Só os produtinhos de limpeza Produtinho de limpeza Gente, a gente tá no Guanabara Tá bom Porque a gente vai saber É a Guanabara Porque a gente vai assistir Com essas coisas lá Aí amanhã A gente vai relaxar Um pouquinho mais pra vocês Depois dos 15 A gente vai falar Muito bem A gente vai vir logo Aí aqui é isso A gente vende Essa coisa Sabe o que? É uma fileira bem grande Essas coisas que a gente vai passar Coisas Coisas Porque a gente tinha Uma espécie para comprar Coisas que a gente tem Comer, né Uma espécie Negócio E isso Já me comprou Então enfim A gente tava 3 e pouquinho Tá bem meritinho Ah, mas é só que chegar em casa E amanhã Não Hoje quando a gente chegar em casa Nós vamos Mostrar pra vocês O que nós compramos Tá bom Aí você vê Como é que tá aí O preço da sua cidade É, gente Aqui tá bem barato Mais ou menos Algumas coisas É, mais ou menos Algumas coisas Então eu gostei de que Tava de promoção Tipo assim Esse sucrido aqui De 15 pra De 15 pra Os caixas estão fechados E é isso O caixas tá tudo fechado E é isso, gente Agora a gente vai ficar assim O gatinho, né Sempre vão comprar Esses negócios Pra ele O mamãe tá aqui Todos os caixas Tão fechados A gente tá passando A gente tá passando Pro almoço Depois do almoço A gente vai fazer pra amanhã Pra hoje Eu vou comer, gente Pra chegar em casa Aqui minha mãe Meu pai A gente vai fazer o prédio De lado Ali A gente tinha A comida A gente tinha Comido Esse urnático Aí agora a gente tá aqui Chega Já tô Dejado aqui dentro E agora Vamos pra casa Olá, gente Voltamos Tá bom, gente Chegamos quase agora Né, Clarene Então Deixa eu falar Uma coisa pra vocês Peraí Eu vou pedir Pra minha esposa Abaixar um pouquinho Voltamos Então nós fizemos Hoje Uma feirinha Uma feira da semana No Guanabara da Penha Que é o lugar Que nós estamos morando agora Nós morávamos em Pantanal Duque de Caxias E eu confesso Que lá no Pantanal Em Duque de Caxias Tem um Tem um Guanabara Mas eu nunca fui lá Fazer compras Porque As poucas vezes Que eu fui Pra comprar Uma coisinha ou outra Gente Eu cheguei Uma fila enorme Comprar um sabonete Uma fila enorme A fila era enorme Então Era muito cansativo Emocionalmente E eu desse Não preferia não comprar Mas como nós estamos aqui Morando agora na Penha Se você quer saber Como foi Como está sendo Esse processo de mudança Nós não mudamos ainda Pro completo Do Pantanal Duque de Caxias Pra Penha É capital do Rio de Janeiro É um município Dentro da capital Do Rio de Janeiro A Penha É só você deixar aí nos comentários Que a gente conta pra você É e deixe lá Como é que tudo aconteceu Porque tudo foi Deus E deixe o like E se inscreva no canal Mas vamos pra terminar Nossas feiras Vamos lá Primeira foi sacola aqui Deu duas sacolinhas Só que esse leite Deu uma Duas sacolinhas E uma sacola dessa De feira De feira Tá Vamos lá Tá aqui Nós compramos uma delícia É uma delícia Que não é nada delícia Mas Dois leites Estamos Vamos colocar o preço Da delícia Margarina delícia De Quantos gramas? Quinhentas gramas Cinco e noventa e cinco Tá? Cinco e noventa e cinco Esse leite eu lembro Porque é o que eu peguei É três e pouquinho Gente, esse leite tá bem baratinho Que ele já vai gastar Dois e noventa e nove Três reais, gente Três reais Muito barato Deu cinco e noventa e oito De um litro Leite integral E tá lá Aqui É Creme de leite da Pina Canjuba Três Foram quatro cremes de leite A um e setenta e sete A um e setenta e sete Que ficou Sete reais e oito centavos Tá? Tá valendo Foi bom também o preço Vamos lá Segundo a sacola Que foi O sucrilho O sucrilho Nessa garota Que você falou Eu tô um drama Com sucrilhos Aí como tava na promoção Tava com seis reais Aí a gente trouxe Cadê? 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 Aqui, ó Cereal Kellogg De cinco e noventa e nove De dois e três e quarenta gramas Né? A caixa é enorme, gente Veja o tamanho da caixa Mas vamos ver o tamanho do saquinho de dentro Ai, gente, olha só Olha o tamanho da caixa E olha o tamanho do saquinho Ó Mas é assim mesmo, né? Vamos lá Vamos embora Agora Pãozinho Três irmãos Pão de forma Pão aqui é muito caro Pão aqui Pra padaria aqui Depois você faz isso Né? 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 Porque eu fiz Pão aqui Em padaria é muito caro, gente Então a gente tá Só no pãozinho de forma mesmo, tá? Cadê o pão de forma? Pão de forma Três e sessenta e nove Nós pão de forma Três e sessenta e nove Pão de forma Tá? Agora vamos te ver Parece de 50 gramas Parece sacola última A última sacola Vamos lá Esse daqui Que o pai já comeu Também com ele Que é o meu menu Fetutine 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 com alvonha de bolo negra Que é Da perdigão, né? Seis e cinquenta e nove Seis e cinquenta e nove Meu marido adora Essas comidas prontas, gente Ele queria comprar um negócio Eu vou conseguir esse também Vai Compramos duas cremes Essa tava valendo, tá? Da marca Galo Que vem três Em um pacote Deu que valor? Pra ficar bem crocante A gente gosta de fazer tudo aqui Como eu não me lembro É galo É biscoito? Aqui Biscoito Galo Creme Cracker É dois e noventa e nove Cada um Cada um tem três É bem crocante Ou cinco e noventa e oito Vamos lá Próximo Duas farinhas lágrimas Cada uma foi três e quarenta e sete Deu seis e noventa e quatro Deu seis e dez gramas E compramos dois leite moças De trezentos e noventa e cinco gramas É bem bom O leite moça quatro e setenta e nove Tava barato também É a marca moça Cada um quatro e setenta e nove Aqui a gente já mostrou Que é o que tava aqui em São Paulo Compramos um Um whisky Uma carninha pra gato Dois e noventa e nove Meu marido quis comprar Eu e essa regalia Olha só Isso aqui pra gato Dois e noventa e nove Aí você tem Um descoito creme fraco Que foi dois e noventa e nove Um leite Que foi dois e noventa e nove Criar bicho Tá Tá difícil Tem que ver a comparação Isso aqui de três reais Isso aqui foi três reais Isso aqui foi três reais Mas eu já fiz comparações aí Mas tudo bem E nessa máquina Compramos três carabezinhas Um pacote Que é quinze Já tem vinte Quinze e noventa e sete Liguita e noventa e perdi Não Isso Quinze e noventa e sete Vem quatro Compramos esse biscoito aqui Foi dois e cinquenta Foi dois e cinquenta Biscoito e piraquê Dois e cinquenta e nove Deixa eu mostrar melhor Esse biscoito é uma delícia Piraquê Tem aí na sua cidade A gente adora É uma marca muito forte Aqui no Rio de Janeiro E tem dois molhos de tomate De acolhado Pra mesa Pra mesa Um e noventa e oito Cada um Não, Mico Noventa e nove centavos Cada um desse aqui No mercadinho Lá do meu bairro A uns vinte minutos Da minha casa Não, era um e cinquenta Dois reais Meu jarrão Dois reais Lá no mercadinho Do meu bairro Lá em Duque de Caxias Aqui é um real Gente, um real No banabara Aqui da perna Também comprou Esse sopão Que me faz gosto Que é carne com legumes Qual é também O sódio Deve que liga Deve que ser Tá bom, vai Mostra bem pertinho Cinco e oitenta e nove Sopão mais De carne Sopão mais Vai cuidando Pra isso Contra um macarrão Olha aqui O macarrão Espaguete Chicagore Três e cinquenta e nove É um quilo, né? É Um quilo Três e cinquenta e nove E comprar um suco Esses dois Eu ia parar Fazer mil cidinho Vamos fazer um videozinho Fazendo mil cidinho Amanhã Quanto Quanto Dá Tá bom Tá bom Tá bom Lá onde a gente morava Era um e cinquenta É, um e vinte Noventa e nove centavos, gente Gente, noventa e nove centavos Lá no meu bairro Era um real e vinte Chegava Chegava até a um e cinquenta Gente, hoje eu viajava Um e dois Eu já viajava Eu já viajava Até o máximo de cinquenta Lá no meu bairro Pantanal É isso aí, gente Nossas comprinhas Da semana Deu valor total De cento e cinco Reais e oitenta e oito Centavos Hoje é Quarta-feira Dia vinte e sete Vinte e sete Vinte e Cadê? Não tem aqui a data Mas eu acho que hoje é vinte e sete, né, gente? Hã? Qual a data de hoje, Clebson? Hoje é vinte e sete de outubro Tá? E nós fizemos essas comprinhas Que o valor total Deu cento e cinco reais e oitenta e oito centavos Agora, deixa aí nos comentários Como é que tá E o preço das coisas Na sua cidade No seu bairro E se tem algum Guanabara Perto da sua casa E se realmente tá valendo a pena Eu acho que o nosso descobrinho Hoje valeu muito a pena Que com cento e cinco reais A gente não comprava isso Em Caxias, no Pantanal Nem aqui, nem na China Você vai comprar com base Gente, vai só comprar comer dois dias Verdade Então é isso aí Deixe o like Se inscreve no canal Não esquece de não perder nenhum vídeo novo Segue a gente no Instagram Que é o nosso arroba Pra aqui E beijos Gente Tchau 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 Tchau